Você prefere Machado de Assis ou José de Alencar? O que temos para hoje são os estudos de Cineas. Hoje nós estamos postando um vídeo que deveria ter saído ontem, por alguns motivos de questão maior, mas a partir de quinta-feira nós vamos soltar a nossa programação normal. Hoje nós vamos pegar um certo debate, uma certa discussão. Gostaria mais na frente falar um pouco mais profundamente sobre ela, mas não é agora. Não é à toa que Machado de Assis é considerado o melhor escritor se o rei da nossa literatura brasileira é na Academia Brasileira, nós temos a estátua do Bruxo lá. Muitas vezes ele é excessivamente comparado a José de Alencar e se coloca Alencar na unha do dedo de Mimzinho do Machado de Assis. Nós esquecemos que por mais que tenham sido contemporâneos, nós temos uma diferença aí de 10 anos e cada um tinha o seu propósito, tinha o seu projeto histórico, literário, principalmente social ali, diferente. Os estilos, as escolas diferentes. O Alencar a gente consegue definir bem que classe literária ele está já, né? O bruxo fica aí. As pessoas amam o Leymar Machado, adoram o idolado e falam muito do José de Alencar sem ter lido nada dele ou achar que José de Alencar se resume aos índios. Então, se ele tinha esse projeto literário social, que na maioria das vezes também se esquece do projeto social, aí, sociologia, negócio antropológico, e acaba se fazendo essa comparação um pouquinho carregada de estereótipos. Nós falamos das três principais mulheres, José de Alencar e dos três índios dele também, já, nós temos resenha aqui. Mais na frente, eu queria refazer essas resenhas dos índios. Na faculdade, eu estou estudando mais esse projeto indigenista. Gostaria de trazer algumas reflexões sobre essa projeção literária que nós temos. Mas, enquanto isso, para que alguns de vocês, né, você querido, talvez que esteja me vendo, pare com alguns preconceitos literários, nós temos aqui a sugerir um site que ele, normalmente, está desatualizado, mas já é de grande ajuda. Um Casa de José de Alencar, uma associação que tem como ápice do projeto A Casa do Escritor, no Ceará. A maioria das suas obras estão ali no domínio público, algumas são mais fáceis de encontrar, outras não. Então, esse projeto, Casa de José de Alencar, tem os principais títulos dele, disponíveis para o público em formato digital. Para que as pessoas parem com essa coisa de José de Alencar, escreveu só sobre índio, irá ser mais chato. Nós temos aí uma questão de gosto pessoal, mas de um desmérito sem conhecimento, né, e excessivo. José de Alencar, ele não escreveu só sobre mato e índio. O projeto antigenista dele foi muito além do que simplesmente vamos falar sobre os índios, vamos falar sobre os primeiros nativos, ou simplesmente vamos falar sobre o encontro dos índios com os europeus. Então, dentro desse sistema, a gente pode dividir não só como indígena, mas histórico, que é o ponto principal por trás das obras. Então, dentro dessa classe, nós não vamos ter apenas Irassema, Guarani ou Birajara. Nós vamos ter As Minas de Prata, Guerra dos Mascades e Os Afarrábios. Esses são os livros divididos, classificados como históricos ou indigenistas. Já nos regionais, nós temos o tio e o gaúcho, que são os mais destacados nessa classe, e também o Tronco do Ipê e o Sertanejo. Os Romances Urbanos, que ganham por um para a quantidade de recensos que nós temos aqui, em relação aos indígenas. Eu queria apagar toda essa listinha de obras deles, são 27 obras, que são Senhora, Diva, Lucila, que são as três mulheres que nós já falamos aqui, 5 Minutos e a Viúvinha, Encarnação, A Pata da Gazela e Sonhos Douros. O José de Alencar também não escreveu apenas romance, ele escreveu peças também, por exemplo, nós já falamos aqui sobre o que é casamento em mãe. Principalmente mãe, tem um discurso muito forte por trás. Dentro disso, nós temos As Meninas de Prata, que são divididas em três partes. As Asas de um Anjo, A Alma de Lázaro, Verso e Reverso Rio de Janeiro, que também são duas obras complementares, e O Correio da Pena e Como e Porquê Sou Romancista, que vão ser textos mais teóricos e falando sobre o fazer literário. Nós vamos compreender muito das obras, não que esses títulos estejam explicando os outros, mas os motivos e os porquês por trás das obras de José de Alencar. Queria, vou só uma conversinha, tratando de literatura. Eu trabalho na faculdade de José de Alencar, que eu estou aqui querendo anotar o dele. Ah, ele é melhor que o Machado! Para que a gente reflete a experiência um pouquinho, vou falar outras vezes sobre ele. Não vou marcar a data da nossa próxima conversa sobre isso, mas eu quero trazer o que o próprio Machado de Assis falou de José de Alencar. Então é isso, meus queridos Cavaleiros Andantes, me digam o que é que vocês acham. Se você é aquele que classifica e acha um melhor do que o outro, pode colocar aqui. Agora bote os seus porquês, os seus argumentos, o que você acha sobre esse assunto, quais as obras de José de Alencar que você já leu, que você gostou, que você não gostou. E é isso, possamos sair da biblioteca, que vem muito além das manhãs de vento. Até quinta-feira, valeu!